Música Estou em frente a igreja São Benedito, tá bom gente? Já mudei de... Bem pessoal, agora olha o nosso café da manhã Olha só quanta coisa pessoal Só que eu não consigo comer isso tudo Olha só gente Muito bom né? Música E a cidade andando de trenzinho, olha chegou a bubuca gente E a animação total tá aqui Fim que vocês estão aqui com a gente Olha a excursão gente Olha a excursão tá maravilhosa Olha só, vamos todo mundo para o trenzinho Olha só Gente, tudo gente adulto igual criança correndo É muito rápido para entrar no trenzinho, quem vai ser o primeiro Olha só Do outro lado, olha a confusão Gente, tá muito bom esse passeio Divertido, uma turma boa, animada Olha só gente, que bucu bucu E bucu bucu vai entrar no ônibus O ônibus dando trenzinho Gente, gente Pessoal, olha só o alvoroço Só bela gostosa Mas é tudo aqui Todo mundo Vamos fazer Vem, vamos, vamos Vem, 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 vem 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 É a fase de mais de 20 anos Cada casa maravilhosa Aparece até castelo, gente Olha cada casa linda Daí está abandonada a casa A gente vai passar próximo lá Vamos mostrar para vocês O adi então, meu filho O adi, ué Está abandonado Vem O único dia Que não funciona É na terça-feira Que é a manutenção do que refere Só que quando o tempo está fechado, está chovando Se vocês repararem bem como é o estilo de construção dele É bem diferente do estilo de construção de Jordão Por quê? Vocês são de onde? Ah, legal Pessoal, na cidade de onde vocês vieram? Lá na cidade de onde vocês vieram também tem pousada gratuita? Pessoal, agora a gente vai aqui na loja da fábrica de chocolate Gente, ó Vamos entrar agora na loja da fábrica Olha, gente Agora nós vamos degustar Olha quanto queijo, gente Que maravilha Agora nós vamos aqui, ó Tomar uma cachaçinha Tomar cachaçinho Ou licor Vamos ver o que a gente vai tomar aqui, pessoal Vamos lá Bem, pessoal Vou provar agora, ó O licor de pistache E eu acho que eu estou com o dedo na frente da câmera, né? Bom, gente Silicor de pistache Olha Maravilhoso Muito bom Ai, ai, gente Eu fiquei com a mão na frente da câmera, né? Mas vale a pena Tudo está valendo, né, povo? Tudo está valendo O importante é o passeio estar bom, né? Beijo Pessoal, ó Já peguei a minha jurupinga Para levar Vamos Uma delícia Adorei a tal da jurupinga Vamos embora levar isso agora Vamos lá, gente Olha Olha Isso aí, então Me quer Se nós vamos lá No cháculo É guapo 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 Johnny 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 Tem nada aqui Pelo Não, Diego Te me manda Cheguei aqui agora Num ponto turístico Aqui chamado Ducha da Prata Nós vamos ver aqui Vocês vão vir comigo Pra gente ver Parece que é uma cachoeira Tá? Tipo uma ducha mesmo Mas é uma cachoeira Olha só, gente Ó Vamos descer um pouquinho Pra ver Tô com medo de escorregar Fica tudo muito molhado aqui Já pensou Tomar escorregão Cair lá dentro Imagina Peraí, gente Vou lá ver com vocês Tá bom? Eu quero andar Esse negócio Bem, pessoal Olha só Então, vendo É tipo uma ducha mesmo Mas tipo uma cachoeira Ó Olha que lindo Nossa, lindo, lindo Gente Ó Muito bonito, pessoal Nossa, gente Aqui é maravilhoso Vale a pena vocês virem Conhecer, gente Olha quanto verde Olha Coisa linda Agora Agora tem um monte De lojinha Aqui, gente Ó Pra lá tem Umas feirinhas Pra gente olhar E haja dinheiro Pra gastar, né povo Bora, ó Agora, ó Numa feirinha Olha que linda, gente Olha que lindo Cheio de flores Coisa mais linda Vou ver O que tem de bom aqui Já deu Ó Já tô cheio de bolso Já comprei um bocado Como que o nome é esse barzinho? Pastelão do Maluf Pastelão do Maluf Gente, tem muita gente aqui Muitos artistas que passaram aqui Tá, gente? Vou mostrar aqui Ah, eu na frente da câmera Ó Tão vendo, ó Deixa eu ligar pra Reynald Depois do seu celular A casa do Lênis Quem? Ei, galera SBT Só no pastelão Só no pastelão Estamos aqui, gente No pastelão do Maluf Olha só Que beleza, gente Ó a visão geral Você vai ligar pra onde? Pra Reynald Como? Muito bom, pessoal Tchau